Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Eu gostaria de saudar toda a comunidade Itapense e aproveitar o dia de hoje para chamar todos a votarem na consulta popular, que é uma parte dos recursos do orçamento do Estado, que é delegado para os corédias, para as regiões, escolherem as suas prioridades. O valor do ponto de vista do orçamento não é muito alto, mas para os efeitos locais é um valor muito significativo. Então, esse ano, aqui na região, nós temos 10 prioridades. Todas, para o nosso modo de ver, todas são importantes, todas têm o seu valor, segurança, saúde, agricultura, ensino médio, etc. Porém, nós gostaríamos de fazer um chamamento especial para a comunidade da Costa Doce, para que, nesse ano, nós pudéssemos também participar de uma maneira importante em relação à questão da consulta popular. Por quê? Porque a nossa unidade Itapense é a única unidade na região do Centro-Sul do Estado. E nós, há dois anos, aumentamos a nossa atuação aqui na região, abrindo o curso de administração, juntamente com o curso já de bacharelado em gestão ambiental. E, nesses últimos anos, em função da precariedade de recursos e a crise econômica do Estado, nós tivemos poucos investimentos para melhorar a infraestrutura e dar melhores condições para os nossos alunos. Então, esse ano, se nós formos contemplados e temos certeza que seremos, nós poderíamos melhorar significativamente as condições de laboratório, as condições de biblioteca, as condições da infraestrutura da nossa unidade, para que os nossos alunos possam ser atendidos e melhorar ainda mais a nossa já tradicional qualidade de ensino e a nossa importância dentro do desenvolvimento regional aqui da região. Só esse mês, a nossa unidade já foi assaltada duas vezes. A gente está precisando de segurança por segurança lá, um vigilante, por câmeras, então, porque está bem complicado. E, na biblioteca, no curso de administração, a gente não tem quase livros, não tem. E, na biblioteca, na sala de informática, os computadores estão estragados, eles precisam de reparos, por isso que a gente está querendo dinheiro. Como são cinco prioridades, a gente só faz um chamamento a todas as pessoas para que votem na proposta número 10 da escolha desses próximos três dias, no sentido de que nós também possamos ser agraciados com o valor e a gente possa contribuir, tanto quanto a segurança, com a nossa contribuição em termos de educação superior de qualidade, ajudar o desenvolvimento econômico e social da região e permitir, por exemplo, que, aliado à segurança, a educação cumpra um papel importante para a melhoria da nossa sociedade e também da nossa segurança.